Hora de girarmos a informação aqui no Estação Notícia, com a nossa reportagem, com a informação em tempo real, direto das ruas de Botucatu, Cristiano Alves chega com as primeiras informações na edição de hoje do Estação Notícia. Boa tarde, Cris, tudo bem? Muito bem, falamos diretamente das ruas de Botucatu, a gente sempre circulando aqui, visitando empresas, administração pública, obras, locais que precisam de algum tipo de melhoria e hoje nós estamos aqui no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu para saber, porque este ano aqui a gente sabe que a questão do reajuste anual que a gente tem, ele vai ser feito antes, geralmente é maio, mas por conta de período eleitoral e tudo mais, isso pode ser para março, então a gente veio aqui entender um pouquinho o Fernando Pasco, que é presidente do Sindicato, para saber com ele como estão os trabalhos nesse começo de ano, para a gente explicar para o servidor e também para a população, porque todo o serviço que é feito aí na cidade de Botucatu, ele leva em conta todo o aparato também que o servidor recebe da administração pública para ele prestar também um bom serviço valorizado, ele com certeza vai prestar um bom serviço valorizado, ele com certeza vai prestar um bom atendimento à população. Então eu vou pegar a palavrinha aqui do Fernando Pasco, para ele contar para a gente como que está esse começo de ano e também falar para a gente como que está essa programação nesse começo de 2024. Fernando Pasco, Fernando, prazer em falar contigo nesse começo de ano e quero saber de você como que está a programação, é verdade que a questão do reajuste anual que a gente conhece, ele vai ser trabalhado antes do que o período dos anos anteriores, que a gente via sempre em maio, esse ano vai ser antes, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Boa tarde aos companheiros aí do Estação Notícia, companheiros da mídia que sempre estão dando maior força para a gente aqui, nós temos sempre o apoio de vocês. É muito prazer em receber você aqui na nossa sede, já tomamos um cafezinho, agora vamos falar de a expectativa do servidor, que é a reposição ao nosso salário, e como você falou, a nossa data base, ela é maio, todo mês de maio, só que ela foi feita um adendo na lei na época, por causa dos conflitos que dava com respeito a algum percentual que a gente queria corrigir na época em ano eleitoral, de eleições municipais, e o prefeito sempre alegava que ele era proibido, porque existe uma data limite que era 4 de abril, no mês de abril, então quando chegava em maio ficava conturbada a nossa data base, por conta das negociações. Então hoje a lei fala que a nossa data base é maio e em anos de período de eleições municipais ela passa a ser março, então isso é lei hoje, então esse ano, ano de eleições municipais, nós estamos preparando o material já pra ir pra discussão com o prefeito, que a data base nossa torna-se março de 2024, esse ano. Muito bem, tem uma expectativa de percentual de reajuste, porque na verdade, né Fernando, a gente sabe que tem servidor que tem a base salarial muito baixa, mas tem por outro lado alguns servidores que ganham bem, sua minoria, né, que tem salários importantes aí, mas a grande maioria acaba tendo, muitas vezes, alguns cargos salários muito baixos, com atendentes de crédito, às vezes serviços gerais, o salário muito, a base, né, vocês acham que é possível mexer nessa base salarial, aí não entraria nessa data base, seria um outro mecanismo. Correto, é isso mesmo, a gente tem que deixar bem claro pro servidor municipal, que a nossa data base, ela corrige a inflação acumulada, o INPC acumulada no período, da última negociação até agora presente, nós vamos trabalhar com dois meses a menos, provavelmente nós vamos negociar dez meses de inflação acumulada, e a inflação tá bem reduzida, nós estamos acompanhando o INPC, o INPC, e o INPC tá batendo acumulado agora em janeiro, até dezembro, né, o último apanhado foi dezembro, tá dando 3,71, então o índice tá curto, tá bem abaixo, né, porque a inflação andou dando uma freada, né, pelo menos no papel, né, a gente sabe que a realidade não é essa, você vai no supermercado, a realidade não é essa, eu não sei como que se apura no governo federal os índices inflacionários, mas na realidade, na hora que você vai fazer compra, você vê que não é aquilo, as contas que chegam pra pagar, ela não teve 3% de aumento só, mas é o que tá dizendo, a inflação tá dizendo que até o presente momento tá dando 3,71, então esse índice que a gente vai apurar, que vai sair o último da nossa, pra nós negociarmos, no dia 10 de março, que ele sai, esse último índice que é utilizado no cálculo ainda, é pra corrigir a inflação do período no salário atual de cada um, agora, é, existe outras indicações que a gente vem já, desde o ano passado, nós estamos, abraçamos uma, um questionamento das atendentes de creches, dos auxiliares de serviço, dos braçais, é, que é o menor piso da prefeitura, que ele tá abaixo do salário mínimo estadual, hoje, ele ficou abaixo do mínimo federal, que é 1,412, o estadual tava 1,550, não sei se já saiu o estadual oficial, mas vai, vai passar de 1,600, eu acho, e nós temos o salário base desse pessoal, que é o, a primeira faixa de salário da grade da prefeitura, tá 1,370, então, assim, isso é inadmissível, por isso que existe um questionamento, existe uma demanda desses servidores, auxiliares de serviço, de serviço, atendentes, por causa disso, o salário deles tá muito, é, defasado do mercado, então, nós sugerimos, no último documento que nós colocamos pro prefeito, é, questionando o salário das atendentes, que nós precisamos, urgente, encaminhar uma reforma administrativa novamente, a última reforma administrativa da, do serviço público municipal, foi feito no mandato do, do João, acho que 2011 pra 2012, a partir de 2012 começou a valer a reforma que transformou a gente em estatutário e adequou cargos e salários, isso, de lá pra cá, acerta salário no piso da enfermagem, acerta salário no piso do professor, isso vem de cima pra baixo, né, o governo federal esticula pisos nacionais, e isso transformou a nossa grade numa bagunça, hoje já não temos mais uma grade coerente, mas nós precisamos rever urgentemente, principalmente por causa desses salários que são o primeiro da grade, são salários abaixo do salário mínimo. Muito bem, outro tema aí que você disse que pode ser trabalhado esse ano, né, tem vários temas como o vale alimentação, né, tem o vale saúde também, que na verdade hoje é escalonado, quem ganha mais recebe menos, e quem recebe menos ganha um valor maior, e isso o pessoal tá questionando a justiça muitas vezes ganhando, o que vocês vão trabalhar nesse tema este ano, é que vocês vão mexer nisso, a administração acha que isso é possível, não? É, nós vamos, nós vamos trabalhando já há um período, nós fizemos aí um vale escalonado, isso foi aprovado num questionamento, quando a gente foi fazer em 2017, se eu não estou enganado, a negociação, acho que foi uma das primeiras que a gente fez com o Pardinho. A gente tinha membros de uma comissão que foi formada numa assembleia, e numa das conversas dentro do gabinete, na época, a pessoa colocou uma questão muito pessoal, dizendo que o funcionário da garagem municipal, os braçais, estavam catando latinha para poder sobreviver. Aquilo sensibilizou o perfeito na época, e falou, não, então nós vamos dar um vale maior para quem ganha menos, esse pessoal, nós vamos dar um vale maior e vou escalonar ele. A gente trouxe para a assembleia a ideia, o pessoal se sensibilizou na ideia com esse posicionamento, e acabou passando. Se está errado hoje, nós também temos culpa disso, a assembleia é soberana, eu tenho que acatar que a assembleia decide. A assembleia decidiu isso na época, só que a gente vem vindo fazendo acompanhamento de 2017 para cá, hoje nós estamos em 2024, passaram sete anos, eu ouço a categoria. Então, eu ando por aí, cara, e a gente percebeu que foi um grande erro que a gente fez. A gente desvalorizou o servidor de carreira, porque o cara entra hoje na prefeitura, ele passa no concurso público e é admitido hoje, ele pega o vale cheio. Você pega um servidor de 10, 15, 20 anos de prefeitura, ele tem o vale achatado. Por quê? Ele se dedicou a todo esse período, 15, 10, 15, 20 anos, e ele tem que ser desvalorizado no vale. Então, eu acho que assim, é uma questão de isonomia, é uma questão de justiça, eu continuo brigando, eu tenho levado essa ideia para o prefeito todo ano na negociação, eu não desisti, o servidor também não desistiu, porque ele me cobra isso, tá? O servidor de carreira que tem aí 10, 15, 20 anos, que está ganhando o vale menor do que quem está entrando hoje. E isso a gente provou para o Pardim, que é uma política equivocada, por quê? O servidor, ele evolui durante o período de serviço público, ele vai fazer uma faculdade, ele ganha um percentual a mais do salário, ele vai fazer uma pós-graduação, ele ganha um percentual a mais do salário, ele passou de dois anos, ele ganha um bienio. O que está acontecendo? Quando o servidor adquire qualquer desse fator que vai dar um ajuste no salário dele, ele muda de grade no vale, então ele ganha um bienio de dois anos e perde no vale. Chegou o funcionário chegar comigo aqui e reclamar? Que tipo assim, vou dar um exemplo, ah, o meu bienio deu 20 reais e eu perdi 30 no vale. Então, ao invés dele progredir, aqueles dois anos ser benefício para ele, se tornou um malefício, porque ele ganhou 30 reais pelo bienio e perdeu 40 no vale. Então, está sendo essa política de dar com uma mão e tirar com a outra. Essa política, eu estou tentando mostrar para o Pardim que está equivocada, ele não consegue ter o mesmo pensamento que eu, nós tivemos vários embates dentro do gabinete, mas eu vou levar de novo na negociação, nós vamos continuar brigando pela isonomia do vale. Eu quero o vale, compras, por uma questão de justiça, com um funcionário de carreira, um funcionário que tem 10, 20, 30 anos de casa, que o vale seja igual, que ele não tenha perda no vale mais. Muito bem, Fernando, a gente fez questão de vir aqui, conversar contigo, de alguns temas principais, depois certamente a gente vai manter um fluxo de informação para falar sempre com o servidor e a imprensa sendo também porta-voz aí, trazendo informações, o que está acontecendo com o servidor público, que é o atendimento que é dado para ele, também repercute no atendimento dado na cidade de Botucatu, a prestação de serviço aí à população. Gostaria de agradecer a sua palavra aqui com a gente, a sua entrevista, e deixar a reportagem nossa aí à disposição de todos os servidores e também do sindicato. Obrigado, um abração, viu, a toda a diretoria. Eu que agradeço, Ticiano, mais uma vez, nós temos o presidente aí nos apoiando, eu estou sempre à disposição, e vamos acompanhando aí, vamos chegar até março lá, vamos sair com resultado positivo também, para a valorização da categoria, que esse é o nosso papel aqui. Muito bem, então, portanto, essa informação que nós tínhamos aí diretamente das ruas, atualizando aqui as informações do sindicato, falando aí sobre o servidor público aqui de Botucatu. A gente vai continuar acompanhando as discussões aí em torno desse tema, principalmente a data base, que agora era em maio, agora em março, por conta das eleições. É isso que tínhamos as ruas, um abraço a todos, até mais. Valeu, Cris, obrigado. Informação importante aí, quem tinha, né, direto das ruas de Botucatu, Cristiano Alves conversando com o Fernando Pascuz, presidente aí do sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Botucatu, falando a respeito dessa negociação, né, deixando tudo muito transparente, né, muito tranquilo, para ficar fácil o entendimento para quem realmente está diretamente envolvido nessa questão. São quatro da tarde, mais cinquenta minutinhos. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às quatro e vinte da tarde.